Olá, meus amados, sejam muito bem-vindos. Eu sou a Paula Cabral e hoje eu vim te convidar para fazer parte deste treinamento de formação de terapeutas multidimensional. Você vai sair deste curso profissionalizante para poder atuar com um reiki até nível mestrado. Você vai ser um mestre de reiki de cromoterapia, aromaterapia e um mestre em programação neurolinguística especializada para terapeutas. Então eu te convido a estar com a gente nessa formação que será incrível. Você pode começar agora. E detalhe, a vantagem competitiva de estar nesse curso com a Mestra Val e com a Luciane Machado e comigo, é você se tornar um terapeuta oficial do Instituto Quântico Desperte Ser em Luz. Você vai ter no nosso site oficial a tua foto, a tua especialização e nós iremos te indicar para centenas de pessoas que estão precisando de você neste momento. Então não perde teu tempo, vem, 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 vem com a gente agora nessa formação de terapeuta multidimensional. Convido a você a fazer as aulas que são abertas do primeiro módulo e ser tocado a se tornar este terapeuta que tantas pessoas estão precisando neste momento. Um beijo no teu coração e namastê. Bom dia, meus amados. Hoje, novamente, mais um sábado, dia 23 de setembro de 2023. Como é praxe nos últimos tempos, aos sábados eu deixo aqui uma mensagem, sempre na intenção de trazer um pouco de ânimo, de entendimento, de compreensão para aqueles que se dedicam e se dispõem a escutar e a mudar algo na sua vida. Afinal, somos caminhantes do espaço. cada um de nós é uma alma que está aqui por um propósito, um aprendizado e esse aprendizado está agora tendo um tempo final de uma fase. Não precisa dizer aqui novamente tudo o que já foi dito, mas nós estamos no limiar de um novo tempo. E a nossa consciência precisa estar preparada para esse novo tempo porque é uma frequência. O novo tempo é uma frequência diferente dessa frequência que nós vivemos até aqui. Então, o objetivo de cada alma encarnada é atingir essa frequência para adentrar o portal desse novo tempo, da nova terra, como se diz, né? Um mundo que deixará para trás a dor e o sofrimento. Velho conhecido de cada alma encarnada nesse planeta. Nós vemos agora tanta coisa acontecendo e, de certa forma, traz um pouco de preocupação, certa angústia, certa ansiedade, certa expectativa. Mas estava escrito isso. Mas foi dito por todos os tempos. Chegará um tempo final, onde tudo parecerá o fim. Literalmente o fim de tudo. Mas, ao contrário do que se possa ver ou parecer, não será o fim. Será o começo de um novo tempo. Nós estamos vendo essa situação, de fato, nos acontecimentos, no dia a dia, ali fora. Tudo está muito acelerado, muito rápido, mas também muito intenso. Há duas semanas atrás, eu coloquei um áudio, o título era o melhor e o pior de cada um, né? Vai se revelar agora. De fato, todos vão revelar. É o tempo das revelações, da verdade. O apocalipse, como já foi dito, né? A revelação. É preciso conhecer aquilo que nós não conhecíamos. É preciso entender aquilo que não entendíamos. É preciso se ajustar para a mudança. Essa mudança final. Que nos permite adentrar o portal da ascensão da nossa alma. Então, eu vou dar o título para o áudio de hoje. Porque, às vezes, o mais difícil do áudio não é fazer o áudio em si, colocar aqui um tema. O mais difícil, às vezes, é colocar um nome para o áudio. E eu preciso ter o cuidado de não repetir, senão, daqui a pouco, as pessoas vão pesquisar um título e vai vir uma outra mensagem, né? Que não aquela que poderia estar nesse título. Então, eu acredito que eu ainda não dei esse título para nenhum áudio, nenhum texto, né? Porque já são muitos, né? Entre áudios e texto, não sei se já não está beirando aos dois mil, né? Então, o título de hoje seria Os fins justificam os meios. O que é o fim? Os fins? O que são os fins? O resultado daquilo que nós queremos conseguir atingir. Objetivo final. Então, aquele objetivo final justifica os meios, o transcurso, o transcorrer das nossas ações, dos nossos dias. Tudo aquilo que nós fizemos, praticamos, deixamos de fazer, pensamos, energizamos, alimentamos. Porque a nossa alma tem um propósito, mesmo que seja inconsciente da nossa consciência. E o propósito da alma, mesmo aquelas almas que se comprasem ainda nas coisas que a gente considera como a não-luz, O objetivo daquela alma é sempre ir para a luz. Como essência, ela sabe que ela veio da luz e vai retornar para a luz. Mas, ela precisa passar as experiências da dualidade. A luz e a não-luz. As polaridades. É óbvio que, uma vez a alma encarnada, ela esquece quem ela é, tem o velho do esquecimento, E ela age mais pelo seu ego do que pelo seu coração. Então, ela começa a praticar certas coisas que não são lícitas perante as leis divinas. E depois é preciso fazer a reparação. E daí entra a lei da causa e efeito. Ação e reação. Além das atitudes das almas encarnadas, que a gente vê por aí, tanta gente se comprazendo no mal, Praticando o mal, causando dor e sofrimento para as pessoas. Se comprazendo nas mentiras, na prática da disseminação do medo, da desgraça. Dificultando a vida daquelas almas que estão tentando se enquadrar na linha da luz, do bem. Além de tudo isso, ainda tem os fenômenos, que a gente diz naturais, Embora alguns são também artificiais, mas sempre ligados a alguma coisa natural. Porque mesmo um fenômeno artificial, ele tem sempre um ponto natural onde ele é potencializado. Então, nem tudo é tudo criado. Tem coisas que viriam, de uma certa forma, com menos potência, mas viriam. Então, vamos considerar apenas aquilo que é natural, da natureza, Que faz parte das mudanças, da limpeza, do ajuste energético do planeta. Tudo o que acontece, na verdade, é a parte final de uma ação. Mas ela é justificada pelos meios, ou seja, o porquê da necessidade de passar por aquilo. Porque os meios, eles são, como se diz, é um meio, a metade, no meio, numa situação, Entre o começo e o fim. Nós só vemos o fim, porque nós não vemos o começo, Que geralmente está, na maioria, eu diria 99, mais de 99%, Talvez 99,9% De todas as situações que nós vivemos, Elas têm uma causa nas vidas passadas e nós não lembramos. Tinha tempo, por isso eu vejo as coisas. Agora não vai ter esse tempo, na próxima vida aqui na Terra não vai ter mais dualidade. Então, já foi dito isso também. Quem precisar passar por novas experiências para recapitular coisas que ainda está fazendo agora, Talvez tenha que ir para um planeta onde ainda se permita provas e expiações. A nova Terra não vai ter essa possibilidade, Porque, como escola, não é mais escola primária, é uma escola já superior, secundária. Um nível acima. Então, aquilo que acontece hoje Vem para nos dar oportunidade De ajustar aquilo que ainda falta. Por isso os fins justificam os meios. Veja bem que quando há Coisas Realmente duras acontecendo, O que é que proporciona? Proporciona que as pessoas Desenvolvam a compaixão, A solidariedade, Sinta aquele amor incondicional Para aqueles que estão passando pela dor. E acima de tudo, Também, O respeito. O respeito Pela dor Do outro. Quando nós Realmente compreendemos Que aquilo é necessário Para a lapidação daquela alma. Se nós olharmos Algumas estatísticas, Vamos ver que As doenças A maioria delas Aumentaram muito Nos últimos tempos. Doenças novas Mais Mais Duras Mais tragédias Mais desgraças Mais movimentos Naturais Catástrofes Mais assassinatos Mais suicídio Mais casos De pânico De estresse De ansiedade Enfim As coisas estão Acontecendo Mais Em número E também De intensidade Por quê? Porque tem almas Que Não conseguiram Fazer Um outro Procedimento Para quitar Alguma pendência E ela tem No seu plano De alma Encarnatório Ou seja, Ela fez antes De encarnar Um propósito Se eu não fizer isso Aquilo e mais Etc e tal Para Resolver Todas as pendências Eu vou passar Por uma situação X, ou Y, ou Z Para Através Daquela perda Daquela dor Daquele desconforto Enfim Quitar aquela conta Por isso Que nós Dizemos sempre Ninguém passa O que não precisa passar Mas também Ninguém foge Daquilo que projetou Para si Caso não faça Algo Para evitar A situação Que virá Nós precisamos Compreender isso Para ter um pouco Mais de tranquilidade E paz Para resolver Aquilo que Aparece na nossa vida Porque quando a pessoa Está desesperada Ela não consegue Nem raciocinar Quando ela está Muito ansiosa Quando ela está Muito Debilitada Quando ela está Muito irritada Quando ela está Com muito medo Ela não consegue Nem raciocinar direito Como é que ela vai conseguir Trabalhar A sua consciência Nós temos Essa Condição Hoje De entender Um pouquinho Para ajudar As pessoas Porque um Ajuda o outro Nós somos Uma grande Família De almas Esse negócio De família De sangue Isso aí É uma crença Que nós temos Quem são Teus pais Teus filhos Teus irmãos Teus maridos Tuas mulheres Em vidas passadas Quantas vidas Você teve Vamos colocar aqui Novecentos Existências Novecentos Encarnações Quantos pais Você teve Novecentos Quantas mães Novecentos Quantos filhos Quantos irmãos Aí já Já é bem maior O número Quantas vezes foi casado Podia ser mulher Podia ser homem Numa vida A gente troca A experiência Para experienciar Também Ser homem Ser mulher Porque são experiências Energias diferentes Então teve maridos Teve esposas Teve sobrinhos Teve avós Não é só esses Que estão aí agora Que a gente lembra E às vezes Um Um filho nosso Um pai Uma mãe Um irmão De vidas passadas Pode estar encarnado Numa pessoa Que a gente hoje Não dá mínima importância Ainda Critica Ofende Ataca É É assim Temos que pensar Essas possibilidades São muito reais Quando acontece uma tragédia Ah, não é nem meu parente Não é nem meu conhecido Não tem problema E se você soubesse Que era um filho Que lá está um filho teu De uma vida passada Que você ama Tanto quanto O amor Tanto quanto ama O de hoje Você não se importaria Por que tem gente hoje Que se dói Quando um animal Sofre Há um tempo Alguns anos atrás As pessoas não davam Muita importância Porque nós estamos Trabalhando a compaixão O respeito O amor E se nós conseguimos Sentir isso Pelos animais Pelas plantas Pela natureza Que é um fato real A cada dia A cada dia A cada dia mais e mais Pessoas sentem Esse amor incondicional Por essas consciências Denominadas de reinos Animal, vegetal, mineral Por que então Nós temos dificuldade De ter o mesmo amor O mesmo sentimento Pelas pessoas Eu tenho visto Às vezes Algumas Mensagens Alguns áudios Pode ser até Uma forma Hilária De mostrar Mas ela tem um fundo Muito Profundo De reflexão Tem gente que Cria ONGs Brigas E faz Gato e sapato Para defender Uma causa animal Mas são defensores Do aborto Por exemplo Mas então Você defende O amor Condicionado Ah, porque é um animal Ah, é um Um feto Não tem importância Tudo tem importância As consciências Que estão nos animais Nos vegetais Nos minerais Na terra Que é a Gaia E em todos os seres humanos Estejam Encarnados Desencarnados Ou em gestação São consciências Que estão ligadas A nossa consciência Como uma teia de aranha Nós não estamos Separados Dessas consciências Porque todas elas São originárias Da mesma fonte Esta compreensão É necessária Para que possamos Sim Desenvolver O amor incondicional O respeito A solidariedade A gratidão A compaixão Enfim Tudo Qualquer coisa Que venha De benefício Porque nós temos Que aprender isso Porque na nova terra Isso é regra Aquele que se considera Separado de algo Vai estar separado Na nova terra Onde a unidade Vai predominar E não mais a separatividade A terceira dimensão Mundo de provas Expiações Vivemos A lei de causa E efeito Cria-se uma situação Vive-se depois Os dois polos As polaridades Faz parte do aprendizado Ou nós entendemos isso Ou vamos ter sérias dificuldades Em conseguir a ascensão Da nossa alma Porque agora É o tempo final Não vai haver Uma nova encarnação Na experiência Na dualidade Já foi dito isso São as últimas Lições Desta escola Não conseguiu A média Estar aprovada É assim Que numa escola Não vai ser diferente Aqui na terra Tudo acontece Então as pessoas dizem Ah, mas que tragédia Meu Deus Que tragédia Mas Você está aprendendo O que ela te trouxe Ou está apenas Falando Por falar Ou para divulgar Ou para ganhar Visibilidade No teu blog No teu canal Na tua página Está fazendo Como as mídias Principalmente Rádio e televisão Notícia ruim Tem audiência Notícia boa Não tem ninguém Que escuta Então eles gostam Das notícias ruins Tragédias Porque dá ibope Mas nós temos Que olhar O que aquilo Quer ensinar Nós vemos Né Nós vemos Nas tragédias Quando acontece Lá uma Tragédia Numa região Num lugar O povo Se mobiliza O povo Se ajuda É uma oportunidade Nós vimos isso Tantas vezes Não precisa Ficar aqui Relacionando Fatos E acontecimentos Ao contrário Daqueles que De fato Deveriam Agir E tem Condições De agir E temos Recursos Para agir E foram Colocados Nos seus Postos Para agir Falam Bonito Na frente Dos microfones Demonstram Isso Aquilo Mas no fundo Eu não estou Nem aí Tem gente Lá desesperada Passando fome Ah que espera Uma semana Até achar Uma solução Para ver Onde podemos Barganhar Com mais Vantagens Tirar proveito Da tragédia Mal sabem As consequências Disso A nova terra Não vai ter Frequência Para tais Pessoas Almas Que vibram Nesta Frequência Negativa De insensibilidade Porque Sensibilidade Solidariedade Não é falar bonito É mostrar Na prática E geralmente Quem tem Não aparece Não barganha Sempre tem Algo a aprender Em cada situação Por isso Certas situações Acontecem Não só Não só por causa Por causa disso Porque aquela alma Que está passando Pela dor Ela não tem Que passar Pela dor Para os outros Desenvolver A solidariedade O amor Ninguém tem Que sofrer Por causa disso Elas estão Passando Pela situação Que elas Pediram Para passar A fim A fim De harmonizar Algo Que estava Em desarmonia Dentro Da sua Vibração Frequência Da sua alma Somando Todas as vidas As pendências Têm que ser quitadas Então A oportunidade De quitar Uma pendência Vai criar A oportunidade Do outro Que não precisa Passar por aquela situação Desenvolver Os seus predicados Necessários Compreender Aceitar Isso Não existe Tragédia Existe Lei de Causa E efeito Também coloquei Ali há uns 15, 20 dias Um texto Acho que foi Talvez a última lição Que temos que aprender Nesta terra De terceira dimensão De mundo De provas E expiações Seria A lei de Causa E efeito Porque se nós Entendemos A lei de Causa e efeito Nós sabemos Que tudo Que nós fizermos Vai voltar Um dia Nós não fizemos Algo para ninguém Nós fizemos Sempre para nós Por isso Aquela famosa frase Não faça outro Que não queres Que te faça Porque se eu fizer É a você Que você está fazendo E é verdade É A verdade Verdadeira Nós não Prejudicamos Ninguém Nós somos Instrumentos Que favorecemos O outro A recuperar O que ele Desharmonizou Aí as pessoas Dizem Ah, mas daí Nós estamos Fazendo um favor Para o outro Não necessariamente Estamos sendo Um instrumento Porque nós temos A tendência De fazer o mal Então o outro Que precisa passar Pela situação Se abastece Desta tendência Caso nós Não fizermos O mal Mesmo com a tendência Nós venceremos As provas Aí não vamos Precisar espiá-las E aquele que Precisava espiar A prova Não vencida Lá atrás Numa outra vida Vai ter Uma outra Situação Que vai Ter condições De quitar A sua pendência Pode ser Uma doença Uma perda Um fenômeno Natural Daí não tem Ninguém Responsável Por isso Então não seja Você o responsável Para o outro Pagar a conta Senão você vai Ficar com a dívida Dele É difícil Entender isso? Não Não É muito Simples Basta Olhar Não tem nada De Não tem nada De estranho Nisso Está tudo Perfeito Quando as pessoas Começarem a entender A lei da vida Tudo vai Ficar Perfeitamente Compreensível Porque é simples É lógica Quantas vezes Eu coloquei Nos textos Nos áudios A vida A vida Não tem mistério A vida Não tem segredo A vida É uma Lógica É tão lógica Que qualquer um Entende Mesmo sendo Um analfabeto Não precisa de ciência Pois basta sentir É o sentir Que nos dá A régua Que mede Cada Situação Cada ação Então Os fins Sempre justificam Os meios Seja qual for Natural Artificial Provocado Intencionado Não Intencionado Tudo Tudo tem Um porquê Não há Não há Acaso Não há Surpresa Há sempre Uma causa E muito Muito bem Fundamentada Se nós Conseguíssemos Ler as Vidas Das Pessoas E as Nossas Próprias Vidas Existências Passadas E esta De hoje Nós vamos ver Que está tudo Emendado É uma Continuação Apenas Apenas Não lembramos Mas é uma Uma régua Medida Centímetro Por centímetro Tá bom? Espero então Que Este tema De hoje Te proporcione Um pouquinho De Reflexão Fazer uma Avaliaçãozinha De como está Indo a tua Caminhada Porque o tempo Está finalizando Estamos Na reta Final Na última encarnação Na dualidade Da Terra Ainda Há Um tempinho Para que nós Possamos Nos encaixar Para passar Pelo portal Da ascensão Então agora Eu vos deixo Como sempre Com o meu Abraço de luz Em cada um De vocês Namastê Tchau